No grude-grude com essa turma eu tô Cê tá o quê? No grude-grude Olha Oi, almiguinhos e almiguinhas aqui do YouTube Hoje nós vamos fazer uma brincadeirinha com essa turminha Olha o que a mamãe comprou Comprou esse brinquedinho, esse cachorrinho Eu tô rindo, gente, que o outro tá ali do outro lado Fazendo graça Curioso já Esse cachorrinho, ele mexe, faz uma azuladinha Eu vou colocar aqui no chão e vou soltar os cachorrinhos Pra ver como é que ele não reagir Esse cachorrinho, viu? Bora lá Todo mundo assanhado já Bora Gente, vou botar no chão É nenê, viu? É nenê É nenê Gente, já peguei o brinquedo, ó Como ficou bem sujo e babado Ó, você não sabia se era um brinquedo, se era um nenê Tava se mexendo Agora bora soltar o outro Nenê, nenê É nenê É nenê É nenê agora vamos soltar aqui gente botar o nenê no chão o nenê 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 Gente, essa foi a brincadeira de hoje. Espero que tenham gostado. Hoje é o que fica mais afojo. Ele diz que é brinquedo. Ele não quer tanto é brinquedo, ele destrói tudo. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, comenta e compartilhe aí. Beijo da turminha!